Hora certa Shop Tour com a Jorge e Nicole. Eles são especialistas em fazer armários, camas, cama de casal, cama de solteiro, tudo para o seu dormitório. E nesse mês, pagamento super facilitado, né Glória? Super. É o mês do desconto. Então vou mostrar, olha. Começando com os armários da linha Color Line. São 12 cores, certo Glória? 12 cores. O de 4 portas, e depois você pode montar conforme a família vai crescendo, aí você vai colocando mais porque eles são modulares. Totalmente personalizado na parte interna, tá saindo quanto? Tá, uma promoção de 4 parcelinhas de R$199,00 na cor que ele quiser. Na cor que o cliente quiser? Isso. E eu repito, a parte interna você coloca aí de acordo com as suas necessidades. Você precisa de mais cabideiro? Põe mais cabideiro. Mais gavetas? Mais prateleiras? Sim, como ele quiser. A vontade nesse preço que a gente está falando, tá? Agora aqui, ó, super promoção, que tem um armário de 4 portas, o acabamento aqui qual que é, Glória? O acabamento marfim claro, alto brilho. A cama e os dois criados sem o colchão sai quanto? Sai 6 parcelinhas de R$198,00, uma promoção imperdível. E mais? Mais? Mais o edredom de casal de brinde. Mais o edredom de brinde pra você que está assistindo o Shop Tour, 6 pagamentos. Tá vendo? É fácil pra você pagar, vem aqui e conversa com eles. Todos os dias as lojas estão abertas, olha, no Tatuapé. Padre Adelino com a Salim Falar Maluf. Teodoro Sampaio Pinheiro, São Bernardo do Campo, Praça da Árvore, no Shoppings. LAR Center, Casa Imóvel e Interlar. Pra uma loja perto de você, qualquer informação é só descar? 217, 7000. 217? 7000. Jorge Nicole. Jorge Nicole.